Noticiário Regional com Ruben Santos. A proposta da Direção do Nacional para a entrada de investidores na SAD foi aprovada ontem à noite por um voto. Numa Assembleia Geral que contou com 64 sócios, todos eles a votar de braço no ar, 32 mostraram-se a favor e 31 contra, registrando-se ainda uma abstenção. Estes números finais não se verificaram na primeira votação, pelo que a recontagem aqueceu e muito os ânimos dos sócios. Miguel de Sousa, o histórico dirigente do Clube Alvinegro, admite que Rui Alves não tem condições para continuar no cargo. Há aqui agora uma falta de legitimidade. Há um fim de ciclo, um fim de ciclo claramente. E quem está a mais deve perceber e sair. Não é por um voto que não foi de admissão ou que vai ficar agarrado a um lugar, deve ser só por causa do salário e da reforma que venha a ter a partir daí. Porque, de resto, um voto não justifica nada. Nem justifica tudo o que foi mal feito, nem justifica não tomar a atitude que dizia que de Marna se perdesse a votação. Quando sabe muito bem que perdeu a votação e só um funcionário do Clube anda a inventar votos depois da contagem inicial que fez mudar de uma derrota para uma vitória. Isso já não pode acontecer nos termos modernos e o Nacional precisa de quem, de forma estabelecida, lidera o Clube para uma nova era e sem precipitações, sem 13 anos, é muita história, é muito património. Não são estes 20 anos que valem, são todos os anos que contam para a história do Clube. O ex-presidente da Assembleia Geral do Clube Insular, que está bem por dentro das regras, garante que tudo o que se passou ontem à noite na Choupana tem de ser investigado. Foi pior do que um golpe de teatro. Obviamente vai ter que ser investigado pelas autoridades e pelas entidades porque não se pode fazer uma votação com recontagem, contando com pessoas que não levantaram os braços. Há uma data de situações que são absolutamente irregulares. Uma delas é aparecer uma proposta no meio da Assembleia quando numa Assembleia Geral apenas se pode votar e a convocatória. Ora, o ponto único da convocatória era a única coisa que podia ser votado. Mais nada podia ser votado. E isso não aconteceu. Depois também houve um requerimento para que o voto fosse secreto. Não foi atendido. De braço no ar, isso já não se faz. Nem no Partido Comunista. Isso já não existe. As pessoas têm que ir direito ou à confidencialidade da sua opção. Principalmente num tema tão importante como é o de vender as cotas da SAC. Isso não pode acontecer. Miguel de Sousa que é bem claro na sua opinião quanto à proposta apresentada por Rui Alves. Aqui é um absurdo. O Nacional vai muito mais do que aquilo. Isso não quer obceir o Nacional. Querem largar o Nacional à becherada. Isso não pode acontecer. Quem inventou aquela solução não tem o mínimo de disponibilidade para encontrar uma boa saída para o clube. Aquilo é atacar o Nacional aos pássaros. Não pode ser. O Nacional tem um valor inestimável que é muito superior a um de um qualquer transfer de marca. Ninguém sabe como é que é. Mesmo que eu faça a avaliação internacional de clubes, para o valor do Nacional, ou da SAC do Nacional, não é de forma nenhuma aceitável. Tudo aquilo foi tentar encontrar uma solução que se percebe é para aviar, como se diz na mercearia, aviar o Nacional. E isso nós nunca vamos deixar. O ex-dirigente Alvinegro que respondeu também às críticas de Rui Alves que o acusou ontem de nada ter feito pelo clube. Ao menos não afundei o clube. Ao menos nunca andei a propor Assembleias Jorais para a salvação. Ao menos nunca tive que vir propor aquilo que eu jurei que nunca ia querer para o Nacional. Eu não tenho contradições na minha vida. Eu sempre me potei por coerência. Eu fui muitos anos Presidente de Junto e Vice-Presidente do Nacional. É nos anos do doutor Nel Mendoza. Nos anos em que subimos pela primeira vez à primeira divisão. E eu fiz o que fiz. Não anda-me vangloriar. Agora, há uma coisa certa. Eu não deixei o Nacional à porta da bancarrota. O Nacional precisou sempre de ajudas, mas teve sempre aquelas que nós conseguimos arranjar. Agora, não ter ajuda de ninguém. Vir ali a uma Assembleia Geral desesperado, entregar ao clube de qualquer maneira, isso eu nunca faria. Um engenheiro real pode ter feito mal, pode ter feito muita coisa, mal. Não fez nada de bom. Nem mesmo aqueles anos durados com o dinheiro do Governo Regional, qualquer um faria aquilo. Evidindo que ele é que estava lá, ele é que fez. Mas qualquer pessoa fazia aquilo. Miguel de Sousa que identificou ainda o grande erro de gestão do Nacional e que, segundo o próprio, condenou o emblema à morte. Levar o clube para a Chapana foi alguma coisa que o tornou morto. Portanto, o Nacional vai sofrer para sempre o terem levado para meio dos dinheiro, o terem levado para o meio do mevoeiro. O Nacional padece dessa chaga e não se vai libertar disso. Como também, nos anos dourados, quando havia dinheiro, é que se devia ter negociado a entrada de financiamentos e de investidores. Quando estávamos bem, é que era a altura de colocar isso. Então, agora, na esmola, no pedido de esmola, que nós devemos estar a pedir a alguém que venha aqui nos estender a mão também a ver se a gente consegue sobreviver. Também o ex-candidato à liderança da presidência dos alvinegros insurgiu-se ontem à noite pela forma como decorreu esta Assembleia Geral para Daniel Menezes. Foi claro que Rui Alves perdeu. Após a votação feita e feito o aproramento em que o Jean Rui Alves perdeu esta proposta que é escandalosa, vergonhosa, foi feito um golpe de teatro, voltou-se a umas recontentações e foi aprovado por um voto 32 contra 31. Isto é simplesmente uma vergonha que está a passar aqui. Ao apreciarem a contagem final, decidiram fazer nova recontagem. Alegaram que fizeram uma má interpretação na contagem, portanto, não faz sentido. Rui Alves acabou por responder desta forma às críticas. Eu não sei se o senhor Daniel Menezes já teve aí uma passa de teatro. Para saber o que é um golpe de teatro tem que ser frequentador do teatro. Não me parece que a ignorância manifestada nesta Assembleia Geral que o senhor Daniel Menezes tenha assistido a peças de teatro. Portanto, só se pode falar de golpes de teatro quando somos frequentadores de teatro. O presidente do Clube Desportivo Nacional que explicou depois o que se sucedeu para que houvesse recontagem nos votos. Quem contou os votos não contou que a mesa também são sócios e têm direito a voto. E portanto, tinha excluído os membros da mesa e portanto, ao adicionar foi reparado que a favor votaram 32 pessoas contra votaram 31 pessoas. O dirigente que não se mostrou surpreendido com os ânimos exaltados. não tive surpresa nenhuma em relação aos acontecimentos porque as assembleias gerais são marcadas por uma parte afetiva muito grande, parte emocional. A racionalidade das grandes questões é difícil porque eu se for pensar só unicamente como sócio nacional e pá, o que é que? Eu não me tenho responsabilidade? Para mim, eu creio que as minhas coisas não conseguem ter o alcance de que amanhã pode não ter nada. Eu, enquanto responsável, como disse publicamente, a minha obrigação é pensar na sustentabilidade futura do clube. Neste momento, as condições são difíceis. Royal vos chamou ignorantes a alguns dos presentes, nomeadamente aos que votaram contra a proposta e admitiu que se não passasse viria a abandonar o clube. Infelizmente, alguns sócios continuam a brincar porque não têm responsabilidade nenhuma continuam a brincar na sua ignorância com o valor máximo que é a instituição. Sente que a sua liderança está a ser contestada? Há muito tempo. Todas as lideranças são contestadas. o interesse é ganhar. A instituição é que ganhou porque o que se ia passar a seguir, se a votação fosse ao contrário, estes senhores é que iam tomar conta disto. Isso era garantido. O seu pedido de missão podia acontecer? Naturalmente. O Nacional da Madeira que abre agora a porta aos investidores mas que a deixa escancarada às críticas dos sócios. O veleiro Calma, apreendido na Calheta há sete anos com 588 quilos de cocaína, foi vendido hoje por 54 mil euros. A asta pública promovida pela Direção Regional do Património decorreu esta manhã no Museu da Electricidade. Participaram quatro interessados tendo a embarcação sido arrematada ao fim de 24 lances. A própria diretora regional, Lélia Ribeiro, conduziu a disputada licitação que se prolongou por meia hora e disse se satisfeita. Esta é a terceira asta pública para a alienação desta embarcação e sinto satisfeita porque é muito acima do valor base de licitação inclusivamente é acima do valor base de licitação da asta pública anterior que estava fixada em 50.860 euros. Portanto, sim, estamos muito satisfeitos com o resultado. Em breve, promete, serão feitas novas astas públicas. Há novas astas públicas. vamos fazer a próxima deverá ser de prédios imóveis, portanto. Vamos ter imóveis que já foram anteriormente à asta pública, vamos ter outros novos que vão pela primeira vez e vamos ter também parcelas soberantes que são aquelas parcelas de terreno que sobram das obras em que nós fazemos tudo um processo de desanexação, regularização para os tornar autónomos e então depois estamos em condições de vender. Uma das vendas recentes por parte da Direção Regional do Património foi a do edifício Golden. A Secretaria da Agricultura deverá muito em breve abandonar o local. O Golden foi alienado por ajuste direto. Ainda estamos no processo de formalidades. A empresa está na fase de entregar a documentação, portanto, ainda não se concretizou a escritura, mas foi adjudicado por ajuste direto. São 7 milhões e 60 mil. para incluir a Secretaria onde está a Secretaria da Agricultura. Exatamente. Que vai sair? Que vai sair, sim. Sabe-se quando é que pode... Não, não sei quando é que essa transferência vai ocorrer, mas pronto, não deverá demorar muito, uma vez que o prédio já está alienado. O Valeiro Calma foi apreendido na Caleta em junho de 2016 com 588 quilos de cocaína escondidos a bordo numa operação da Polícia Judiciária. Os dois tripulantes, um argentino e um espanhol, foram condenados a oito anos de prisão. O Tribunal do Funchal determinou a perda da embarcação a favor do Estado, o que na Madeira significa que reverte-se para a região. Ainda pelo mar, o NRP Mondego, que saiu ontem do Porto do Canissal para efetuar provas de mar, avariou pela segunda vez na noite de 27 de março devido aos baixos níveis de combustível. Explica a Marinha em comunicado que naquela noite, a cerca de oito quilómetros a sul do Porto do Funchal, em direção às selvagens, o NRP Mondego perdeu subitamente os dois geradores elétricos e os dois motores de propulsão, resultado dos baixos níveis de combustível no tanque de serviço que alimenta os respectivos motores e geradores. O navio esteve sempre seguro, tendo sido chamados dois rebocadores e o navio está agora recuperado e já navegou durante o dia de ontem, estando em curso de averiguações para apurar o que falhou na resposta ao mecanismo de alerta de nível baixo de combustível. Há sempre uma procura muito elevada pelo cabrito na altura da Páscoa e Guaria, que é típica e tradicional na mesa da maioria dos madeirenses. Quem o diz à TSF Madeira é o fundador do Grupo Nóbrega, António Nóbrega, que o estima vender nesta Semana Santa cerca de sete toneladas. Nós, refrigerados, temos previsão de venda de cerca de dois mil quilos e congelados. A nossa previsão será de pelo menos cinco mil quilos. Nós já estamos, temos muita procura, temos muitas encomendas, os restaurantes têm receio que não vai faltar, têm receio que não vai faltar e então já nos fizeram a encomenda antecipadamente. Nós temos já uns três mil e setecentos, três mil e setecentos quilos já encomendados. Grande parte desta carne é importada, quer a refrigerada, quer a congelada. Nós, no nosso caso concreto, importámos de Portugal, continental e de França. Isto é os refrigerados, os congelados, temos de França e da Nova Zelândia. Nova Zelândia que, segundo António Nóbrega, é o país de referência para comprar cabrito de melhor qualidade. A carne da Nova Zelândia é a melhor carne, é o país melhor do mundo na produção de carne, quer dizer, a Nova Zelândia, se você for a Nova Zelândia, por cá já foi, a Nova Zelândia é o melhor país, o país tem melhor estado sanitário nos animais. É o país com o melhor estado sanitário do mundo nos animais. Por outro lado, tem uma produção enorme, são per capita, o maior produtor do mundo de cabritos e de borregos. Eles têm 4 milhões de habitantes e cerca de 400 milhões de animais e a qualidade também é a melhor. Aliás, o borregue deles, a seguir a eles é a Austrália e o borregue da Nova Zelândia custa sempre mais 20 ou 30% do da Austrália. Por cá, o preço do cabrito rondará os 12 euros ao quilo. Não faz uma grande diferença. O ano passado, por exemplo, vendia-se cabritos a 12 euros, o preço é idêntico ao ano passado. E por falar em preços, a Autoridade Regional das Atividades Económicas está desde ontem no terreno. O Inspetor Regional da Arai, Luís Miguel Rosa, explica de que se trata esta Operação Páscoa. Esta Operação Páscoa vem no âmbito daquilo que é uma das principais responsabilidades da Arai, que é precisamente a segurança alimentar. Portanto, entendendo que isto é uma época festiva e que o consumo de carnes específicas e de chocotaria e doceria aumenta nesta altura do ano, nós normalmente temos por hábito fazer uma fiscalização mais atenta a este género de produtos nas superfícies comerciais, nomeadamente a questão da verificação das condições das carnes, do borrego em particular, do frango, questões de acondicionamento dos alimentos, a sua preparação, ao mesmo tempo verificamos as questões de retolagem dos restantes produtos que têm mais cheio nesta altura, sempre com o objetivo essencial a garantir a segurança do consumidor que irá consumir em grandes quantidades, normalmente, este género de produtos nesta altura do ano. A Arai, que à margem desta Semana Santa, também identifica outro problema que se prende com a redução do IVA nos bens alimentares. O problema que nós temos aqui e que continuamos a aguardar, efetivamente, é o diploma legal que irá prever esta circunstância, precisamente para perceber uma coisa, que quais são efetivamente os produtos identificados que irão fazer parte desta questão ou que se terão a isenção do IVA, se é o leite em particular, se é o todo o leite, se é tudo o queijo, portanto, para nós é importante porque há várias marcas, há vários tipos e perceber quais são aqueles que estão abrangidos por esta isenção do IVA e, por outro lado, perceber se associado a este acordo, porque a única coisa que nós vemos aqui é um acordo de cavalheiros, não é? Associado entre este acordo do governo com a produção e a distribuição, se efetivamente existe alguma penalização pelo eventual não cumprimento desta circunstância. Estou a pensar que sou a título de exemplo com o IVA reduzido de 5%, se o preço mantém mesmo a gente de IVA ou se o preço baixa naquela correspondência ao valor do IVA. São estas circunstâncias que nós, no fundo, citamos sobre e perceber se isso, porventura, não for cumprido e haverá alguma penalização. porque se não houver penalização fica sempre como tem estado até agora na livre disponibilidade dos operadores económicos. A proposta do governo para este cabaz de 44 alimentos é votada na Assembleia da República nesta quinta-feira. A CIDADE NO BRASIL